Fala pessoal, estamos aqui na beira do Rio São Francisco, na Reserva do Castanho E aí eu resolvi, já que está passando o final de semana aqui, fazer uma camisa aqui Preparei a arte, peguei duas fotos Aqui é o cartão postal aqui dos cânions do São Francisco E peguei essa logo aqui no site aqui da pousada E aí vou fazer a personalização com a prensa mini Uma camisa de algodão, beleza? Já passei aqui a camisa para tirar qualquer umidade Vou posicionar aqui O objetivo aqui pessoal, é mostrar que você consegue de fato aplicar, personalizar em qualquer local Literalmente na beira de um rio, ok? Só ligar na automada, você consegue fazer em qualquer lugar Vamos fazer aqui em quatro batidas Porque a arte é um pouco grande, não cabe em uma batida só Então o que eu vou fazer? Vou fazer aqui em um quarto Aplico pressão Eu aumentei o tempo um pouquinho para 20 segundos Porque a minha superfície não é tão perfeita assim Na verdade é bem irregular O ideal é que você procure uma área bem plana Para poder a máquina aplicar a pressão por igual aqui na região, ok? Deu o primeiro tempo Veio aqui, jogo o segundo As formigas aqui estão comendo minha perna Vai fazer quatro batidas E vai na hora de remover, verificar se de fato ele transferiu bem Aqui já não pegou tão bem Provavelmente eu tenho que rebater Por conta da superfície irregular Mas a intenção de fato é mostrar para você que você consegue fazer Preciso apertar o timer Você consegue fazer praticamente em qualquer lugar Mas não tem muita dificuldade não Até a nossa superfície, o ideal Aqui não é o ideal, mas é possível de ser feito Se a superfície aqui fosse perfeitamente plana Você bastaria 15 segundos Eu aumentei para 20 Por conta da irregularidade da superfície Então vão ter regiões que não vão receber de fato a pressão por igual E aí você compensa isso aumentando um pouquinho o tempo Vou bater aqui novamente Uma pergunta bastante comum Eu posso esfregar com o liner? Sim, não tem problema nenhum Depois que eu removo o liner e vou fazer a reabatida Já não é indicado que você esfregue Se você esfregar vai adivinificar o DTF Deu tempo O que eu vou fazer? Vou esfriar a camisa Tá quente ainda Aqui pessoal, uma camisa de algodão preto Vocês estão vendo a cor? Mas é algodão sempre senta algodão Dá para aplicar Lembrando, não pega só em algodão Pega em qualquer tipo de tecido Poliéster, lycra, viscolaicra, poliamida Dry, pique E aí vai Algodão cru Aqui vai precisar dar uma reabatidazinha Comecei a puxar Ele está grudado no tecido ainda Muito provavelmente por conta da superfície irregular E aí você vai meio que resolvendo esses probleminhas com reabatidas A grande vantagem do DTF é que eu consigo fazer várias reabatidas Não tem problema nenhum Diferente da sublimação que o papel fica correndo Aqui não Aqui eu consigo Dá várias reabatidas Inclusive falei isso aqui Se você quiser também Não tem problema nenhum Fazendo isso Lembre-se Sempre só com um line Depois que eu removo o line A gente não tem que rebater Você não pode esfregar Você vai poder no máximo encostar e tirar Vamos esfriar ela de novo Deixa eu mostrar para você a superfície Não é tão perfeito assim Está vendo? Tem umas saliências Um ar é mais baixo Mais alta Não é o ideal Mas dá para fazer Está quente Você nunca remove com ele quente Mas está morno Não Porque se você remover com ele quente A chance dele descolar do tecido é grande Então Saiu todo O que a gente pode fazer aqui É rebater Aqui Por exemplo Dá uma sacada aqui Aqui não pegou tanta pressão O que eu posso fazer? Deixa eu esticar aqui o tecido Vem aqui Aplica e para Você não fica esfregando Ok? Conta aqui em 3, 4 segundos Já dá uma melhorada Aqui na ponta também Deixa eu só ajeitar aqui Tudo isso por conta da superfície Que aqui não é 100% perfeita Aqui eu aplico e paro Não esfrega Porque eu já removi O liner Aqui lembre-se Nessa reabatida Ser um liner O DTF Ele vai copiar O tecido ou a superfície Então como aqui é irregular É provável que o DTF Fique com algumas marquinhas Por conta da base irregular Mais uma vez O ideal seria uma base perfeita Mas Dá para fazer tranquilamente Olha aí Está aplicada a camisa Com qualidade Beleza? Então Quer comprar a máquina Vou estar colocando um link aqui embaixo Na descrição Tem desse tamanho Tem menor Tem maior E aí você escolhe Qual modelo que você quer No link também vai ter os valores Tranquilo? Forte abraço Fique com Deus Até a próxima